Olá, eu sou a Maria e esse é o Squad Bunny Bunny. O Squad é composto por 10 pessoas dos cursos de Direito e Psicologia e nosso principal objetivo é ajudar as pessoas. Você é consumista e sofre com endividamento ou teve esse quadro agravado pela pandemia? Nós temos a solução para todos os seus problemas. Esse é o Carlos, tem 26 anos, estuda moda e trabalha com telemarketing em uma empresa no ramo de seguros. Desde o início da pandemia, com a necessidade de adaptações da jornada de trabalho para o home office, Carlos sentiu-se muito ansioso e inquieto, dado a mudança brusca em seu estilo de vida. Logo, com o crescimento do e-commerce e dos influenciadores digitais que trabalham com divulgações de produtos via internet, Carlos começou a sentir necessidades de comprar e consumir tudo o que via pela frente, coisas supérfluas, compradas com desculpa de que estava em promoção. Viraram parte da sua rotina. Entretanto, sabíamos que uma hora ou outra a conta não iria bater, pois Carlos estava gastando mais do que recebia e se viu em um determinado momento sem saída, cheio de dívidas e com psicológico abalado. Percebemos, portanto, por meio de várias pesquisas realizadas, que a principal dor da nossa persona é a falta de educação financeira desde a infância. Caso essas pessoas tivessem tido acesso a esse tipo de informação, saberiam gerir melhor o próprio dinheiro e não teríamos tanto problema com endividamento. Dessa forma, o Squad Bunny Bunny desenvolveu o projeto Bunny Cash, com o propósito de diminuir gastos para elevar sonhos. O Bunny Cash é um aplicativo disponível para iOS e Android, que visa fornecer conteúdos riquíssimos de forma fácil e simples às pessoas que necessitam de educação financeira. Para isso, possuem ferramentas como sugestões de conteúdos como filmes, sites e aplicativos, material sobre educação financeira como estratégias e planilhas e o apoio jurídico e psicológico. O aplicativo não é gratuito, sendo necessário o pagamento de um valor simbólico para ter acesso ao conteúdo. Para custearmos os demais gastos e tendo como objetivo também a lucratividade, disponibilizamos espaços para divulgação de patrocinadores, além da venda de souvenirs. Nada estabelece limites tão rígidos à liberdade de uma pessoa quanto à falta de dinheiro. Nós, do Squad Bunny Bunny, acreditamos que a educação financeira é essencial e deve ser acessível para todos. Agradecemos à Faculdade Exanque pela oportunidade de desenvolvermos esse projeto interdisciplinar. Agradecemos também aos professores da banca pelas avaliações e aos mestres Vinícius e Franklin pelo apoio durante todo o projeto.